Vergonha no Maracanã! Jogo horrível no Maracanã! Sacanagem com torcedor no Maracanã! Jogo que deu sono em todo mundo no Maracanã! Que jogo feio foi esse no Maracanã! Meus amigos, minhas amigas, canal Flamude chegando Nesse pós-jogo de Flamengo 0 e Vélez também 0! Jogo horrível no Maracanã! Gente, o Flamengo não pode um jogo de Libertadores das Américas! Libertadores! O Flamengo jogar com sono o que jogou hoje! Não pode o Rogério Senna me escalar o time que me escala hoje! Que time com sono foi esse? Estava jogando pelo empate, então? Porque o empate deixava o Flamengo em primeiro lugar, que nem o Decoma deixou! Então a gente estava jogando pelo empate? É isso? Porque não tem explicação! Jogo horroroso! O melhor da partida foi o goleiro do Vélez! Mas que não fez defesa nenhuma! Uma, duas defesas, mais ou menos ainda! Nem chance clara foi! Chance clara! Clara! Não foi! Ó, só vou falar o que eu tenho que falar a respeito dos torcedores! Senão eu não ia nem dar escalação, falar de juiz, de cartão! Ridículo o que aconteceu no Maracanã hoje! Vergonha! E que essa partida de hoje ficou hoje! Acabou! Porque se jogar o que ele jogou hoje, na partida de oitava de final, não passa! Meus amigos, o Flamengo entrou em campo com o Diego Alves e Isley Clip nos três laterais! Gustavo Henrique e Rodrigo Caio fazendo a zaga! Diego, capitão, gesto! Everton, Ribeiro, Geoge Andeaz, Caeta, Gabigol e Pedro, o time do Flamengo! A esquelação ok! Todo mundo pedia Gabigol e Pedro! Só que na prática não dá certo! Porque o Flamengo é acostumado a jogar com escape na esquerda ou na direita, principalmente na esquerda, que é o Bruno Henrique! Aí fica 4x6 que toca perto o tic-tac! O Gabigol que tem que sair, mas também não é dele! O Pedro que se sair, tanto é que ele saiu, deu 30 minutos no segundo tempo, é o que fazer? Caduinho pra lá de fora? Descansado? Descansado? O Gabigol com o Ortega no segundo tempo aos 10 minutos, depois o Cáceres aos 20 minutos e o Ortega novamente recebeu seu segundo cartão amarelo aos 48 e consequentemente foi expulso! A primeira chance do Benjam foi aos 3 minutos que o Zagueiro tirou mal a bola e a zaga deu mal, o Vascaeta bateu bem colocado, a bola pegou na trave! Já aos 14 minutos, o Isla bateu, saiu mal assim no escanteio, acabou na área do Flamengo, não tá um negócio danado! O Isla saiu mal, perdeu a bola, escanteio, o Mancoejo bateu, o time do Verás ganhou o primeiro ano alto e ganhou a segunda! Ainda bem que o Diego Alves voltou e fez ótima defesa para o Lamegão! Aos 20 minutos, o Bruno Henrique faz uma falta danada, uma falta gigantesca, que não estava ali, mas estava ali a Ascaeta, que fez uma tabelinha com o Pedro, com o Gabigol, que o Pedro chutou, mas passou perto, mas nada também como perigo! Aos 10 minutos do segundo tempo, a Ascaeta bateu bem de fora da área, uma bola venenosa, ela passou um... Se tivesse torcida tirando o... Mas eu vou fazer de novo, se tivesse torcida tirando o... Da torcida, meus amigos! Aos 22, escanteio curto, o Flamengo bateu, o Everton Ribeiro bateu para o Gerson, que o Gerson colocou na cabeça dele, Gustavo Henrique testou para o chão, a bola não quis entrar mesmo, porque cabeceou para o chão, tinha tudo para entrar, a bola não entrou, e nesse lance ele acabou machucando e foi substituído! Aos 27 minutos, o Everton Ribeiro fez ótima jogada, bateu de fora da área para a grande defesa do goleiro do Vélez! Aos 30 minutos, o Rogério Ciena tirou o Gerson com o João Gomes, Gerson que saiu chutando tudo, jogando água no banco, Léo Pereira, no caso do Gustavo Henrique, machucou o Vitinho, no lugar do Diego! Logo aos 40 minutos, ele colocou o André Muniz no lugar do Pedro, o Hugo Mouro no lugar do Everton Ribeiro! Aos 41, linda triangulação entre Vitinho, Jorge Andasca e Isla, que o Isla devolveu para o Vitinho, na linha da pequena área, o Vitinho isolou, isolou! Meus amigos, pelada no Maracanã, vá-se-a no Maracanã, jogo horroroso no Maracanã, ridículo, feio no Maracanã, vergonhoso no Maracanã, jogo que se o Flamengo jogasse a bolinha nas oitavas de final, não passa! E vou falar das oitavas de final, terça-feira, tá? Terça-feira é sim, o sorteio já das oitavas de final, beleza? Terça-feira à noite aí, terça-feira na Fox Sport, uma hora da tarde, terá o sorteio das oitavas de final! Meus amigos, antes de encerrar, eu vou falar de coisa boa! Como assim, Flamundo? Não foi no jogo do futebol, foi no basquete! Parabéns ao basquete do Megão! Uma vez Flamengo, ser octa, octa campeão da NBB! Octa campeão brasileiro também é o basquete-bol do Megão! Parabéns pro basquete do Megão! Toma vergonha o futebol do Megão! Com essa bolinha, medíocre, horrorosa, feia que jogou hoje! Que aqui no canal Clamonja aqui não passa pano não! Você que tá aí ouvindo, que tá falando, nossa o cara tá falando não! Aqui a gente fala mesmo, jogar bem, a gente fala que jogou bem! Jogou mal, a gente fala que jogou mal! Jogou horroroso como hoje! A gente fala horroroso como hoje! Aqui a gente não passa pano não, beleza? Meus amigos, minhas amigas, o pós-jogo de Megão zero! Jogou horroroso! Verde zero! Jogou muito feio! É esse! Voltaremos a qualquer momento com o Plantão Flamundi ou amanhã convite um novo para o canal! Você que não é inscrito, bota o som vermelho aí embaixo! Se inscreva no canal, beleza? Não se esqueça, Megão é show! Mas Deus é mais!